Olá queridos, graças e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo canal, tá bom? Como estão vocês? Espero que bem, rendendo em vida e em perfeita vitória, em perfeita harmonia com o Criador. Vamos crescer na graça do Pai, vamos aprender sobre este tema, culto da vitória, é isto mesmo, eu te convido para o culto da vitória. Engraçado, abençoados, é que nós vemos as reuniões dentro das quatro paredes religiosas e o sistema, eles convidam as pessoas para o culto da vitória, culto da família, culto da bênção, culto da consagração, culto disso, culto da prosperidade, culto dos solteiros, culto dos empresários, olha, culto da vitória, culto dos dizimistas culto das fiéis. Mas será que essas pessoas não conseguem nem entender o significado da palavra culto? Queridos, culto na ideia religiosa é homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Conjuntos de atitudes e ritos pelos quais se adora a uma divindade. Esse é o significado desta palavra culto nesse sentido religioso. Então, como é que alguém vai fazer uma reunião e vai dizer culto da vitória? Então, você vai venerar a vitória? Você vai adorar a sua vitória, a sua conquista? Culto da prosperidade. Então, você vai ser um amante à avareza, um amante da prosperidade? Culto da libertação, porque esse é o sentido da palavra culto. Homenagem de caráter religioso ao que é considerado divino ou sagrado. Conjuntos de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, não tem nada a ver, abençoado. Você vê nas fachadas, culto da bênção, culto da vitória, culto da família, culto dos desimistas, culto dos solteiros, dos casados, culto dos jovens, culto da mocidade, culto das senhoras, culto dos senhores, culto dos obreiros, culto dos levitas. E aí você fica ali, sabe, participando daquela liturgia, daquelas cerimônias, daquelas coisas, mas você nem entende o sentido da palavra culto. E é claro que a palavra culto também, ela tem como adjetivo no sentido de uma pessoa qualificada, que aqui é outra coisa. Culto, adjetivo de alguém que é qualificado, uma pessoa culta, instruída, civilizada, informada, que tem vários conhecimentos em diversas áreas, que aqui é outro sentido da palavra culto, tá? Mas o objetivo aqui é nós tratarmos nesse sentido religioso. Bem verdade, quando nós em graça falamos de prestar um culto racional, ele de fato é racional. Paulo falando aos hebreus, se vocês puderem acompanhar comigo, hebreus não, Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo disse, Então olha o chamado de Paulo, quer dizer, olha a instrução que o apóstolo Paulo estava dando para os irmãos lá em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. E ele faz essa referência de um sacrifício vivo, porque na lei o sacrifício era morto, era de um animal que era emolado, que era sacrificado. Então, hoje, nós não estamos, e Paulo estava falando para aquela igreja em Roma, o mesmo Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, Paulo disse, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. João, o apóstolo João, disse, E nós passamos da morte para a vida. Ou seja, eles não estavam mais vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. Eles tinham passado do ministério de condenação e morte para o ministério da vida, o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Por isso que Jesus, também falando em João 6, de 63, E Paulo falava na carta aos Coríntios que o ministério do Espírito é o ministério que vivifica. Ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, ele está dando ali uma instrução acerca daqueles que estavam saindo de debaixo de um pacto de condenação e morte. Ele dizia, Não que a nossa capacidade vem de nós mesmos, mas foi ele que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata o ministério de condenação e morte, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Então o chamado é prestar um culto racional com a mente salva mediante o conhecimento do Evangelho. Então, quando Paulo diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, aí Paulo conclui, Porque este é o vosso culto racional. Então, o culto racional é um culto com inteligência. É uma adoração ao que é divino, ao que é sagrado, ao eterno, ao Criador, não mais no sentido religioso por meio de ritos, mas sim por meio de uma mente que foi transformada, regenerada e lavada mediante conhecimento da palavra. Então, o que é um culto racional? Irmão Elson, nós em graça prestamos um culto ao Senhor? Sim, um culto racional. Não arrisca o pé da letra no sentido de ritos, ou atitudes religiosas. Não nesse sentido, mas no sentido de termos a compreensão, o entendimento que estamos vivendo agora na plenitude da graça, o Espírito Santo habita em nós, e é por isso que nós louvamos, nós o adoramos, rendemos gratidão ao Eterno por tudo que Ele é em nossas vidas, pelo chamado espiritual, pela vocação celestial, por nossa condição espiritual diante dEle, de estarmos salvos, perfeitos, abençoados com todas as sortes de bênçãos, mente renovada mediante o conhecimento da palavra, sabendo que não há mais condenação sobre as nossas vidas, que uma ferramenta preparada contra o povo de Deus não prevalece, não prospera, porque de fato Ele cuida de cada um de nós, Ele não te rejeita, Ele não te abandona. Então nisso você vai desenvolvendo uma mentalidade racional, um entendimento perfeito, e adorando a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua racionalidade, e Deus vai se agradando, porque Deus está vendo que você não está servindo mediante obras mortas, mediante obras meritórias, você não está tentando barganhar com Deus, negociar com Deus, comprar Deus, você não está aqui por meio de ritos, por meio de consagrações, obrações, sacrifícios, tentando se achegar a Deus, porque você entende que uma vez que a tua mente foi renovada, que os teus olhos foram iluminados, este culto racional, com este entendimento que você tem do Eterno, do Criador, a mente de Cristo foi ativada, e assim você vive em plena conformidade, em plena paz, em plena tranquilidade com o Eterno. Amém? Quem está entendendo? Nós entendemos porque nós temos a mente de Cristo, a mente do Criador, a mente do Eterno. Mas enfim, abençoado, eles não compreendem. Eles não compreendem e eles colocam esses subtítulos, né? Culto disso, culto daquilo, culto da prosperidade, culto da batalha espiritual, e as pessoas ficam... Como assim? Culto da batalha espiritual? Culto da guerra? Não é, abençoado? Porque eles não compreendem a raiz da palavra, a etimologia da palavra, o significado da palavra. Não procuram, na verdade, entender, e vivem aí. Eu fui de certos lugares, e vocês vão concordar com isso. Olha, segunda-feira... Vamos começar domingo, né? Domingo, culto da família. É, culto da família... É, culto da família eu não vou, não. Já fui domingo passado. Segunda, segunda-feira, culto... Lembrando que culto é o quê? Culto é uma homenagem de caráter religioso que se considera divino ou sagrado, conjuntos de atitudes e ritos pelos quais se adoram a divindade. Mas eles não... Culto, domingo da família. Ah, eu vou no culto da família eu não vou. Segunda é culto da oração forte. Olha, irmão, segunda é culto da oração forte. Então eu vou no culto da oração forte. Então ele vai venerar a oração. Ele vai por causa da oração. Quer dizer, ele não se relaciona com o Eterno, com o Criador. Ele se relaciona com esses subtítulos, né? Com essas forças de expressões, com essa... Malícia religiosa. Terça-feira, culto da consagração dos fiéis. Ó, eu sou fiel. Ou mesmo que eu não seja, mas eu tenho que mostrar para o meu pastor que eu sou fiel. Então eu vou no culto dos fiéis. Quarta-feira, culto da prosperidade. Opa, eu vou porque eu preciso. Afinal de contas, eu sou ganancioso. Afinal de contas, eu não fui para a igreja à toa. Eu estou querendo prosperar. Eu estou querendo ficar rico. Porque o meu pastor falou que Deus ia me dar 100 vezes mais. Então eu vou para o culto da prosperidade. Quinta-feira, tem o famoso culto da vitória de uma determinada instituição religiosa. Olha, eu vou para o culto da vitória. Ô, glória, culto da vitória. Sexta-feira, culto da libertação forte. Sexta-feira, já sabe, né, irmão? Culto da libertação. Então vamos lá para o culto da libertação. E sábado tem aquele culto da juventude, onde depois rola ali uma pizzaria, um refrigerantezinho e tal, aquela coisa. Então, abençoado, é lamentável ver muitos filhos de Deus seguindo essas doutrinas, sabe? Várias e estranhas, que na verdade não chegam em lugar nenhum. Engraçado que no local que nos reunimos aqui em Lauro de Freitas, nós não temos, claro. Não tem nada disso, de culto disso, culto daquilo. Tem apenas o nome ali, Ministério, Graça e Verdade, MGV e tal. Apenas um local de identificação para alguém que queira se reunir conosco. Mas não tem mais nada além disso. E algumas pessoas passam e perguntam, já me perguntaram, perguntaram outros irmãos. Domingo aqui é culto de quê? Culto de ensinamento da palavra. Não, mas domingo de manhã aqui é escola dominical? A noite é culto da família? E que dia que é o culto da prosperidade? Não, o que mais eles procuram é o quê? Em parte. Que dia é o culto da libertação? Então você vê que são pessoas que só se veem escravizadas. São pessoas que só se veem aprisionadas, acorrentadas. Por quê? Por causa dessa cultura religiosa. Culto de quebra de maldição. Então as pessoas vivem ali achando que estão debaixo de maldição, de perseguição, sabe? Porque tem demônios, espíritos malignos tentando destruir sua vida, sua família. E as pessoas vivem desesperadas atrás desses movimentos. Culto de consagração. Ah, culto de consagração tem o quê? Então, abençoado, é lamentável ver as pessoas vivendo desta forma. Vamos ler aqui alguns versículos, alguns textos. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Querido, não tem que ter culto da vitória. Culto da prosperidade. Culto de libertação. Culto dos solteiros. Culto dos casados. Culto dos dizimistas fiéis. Culto dos universitários. Culto do... Não, abençoado. O culto, ele deve ser um culto racional, com inteligência, com entendimento. Só isso. E quando você presta isso por fé, sabe? Quando você manifesta isso por fé, por certo, você sim é uma pessoa vitoriosa. Porque ninguém te engana. Você não é levado mais pro vento de doutrina. Você tem convicção. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, quando você faz isso por fé, você está seguro, sabendo que sobre a tua vida não há condenação. Quando você pratica esse culto racional por fé na palavra, no evangelho, você não fica aí batendo cabeça ali, aqui, acolá, buscando Deus no monte, buscando Deus na vigília, buscando Deus no copo com água consagrado, buscando Deus no sal grosso, buscando Deus na campanha de jejum, buscando Deus na campanha de Davi. E buscando Deus na mulher do fluxo de sangue, buscando Deus no culto profético, buscando prosperidade no culto dos empresários. Não, abençoado. Isso é legalismo, paganismo, feitiçaria. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé na palavra do Eterno, fé na palavra do Criador, fé nele abençoado. O justo viverá da fé, da fé daquilo que ele conquistou, daquilo que ele fez, daquilo que ele executou, daquilo que ele consumou no Calvário. E não atrás de culto disso e culto daquilo. Eu acredito que pelo título, muitas pessoas, curiosamente, vão assistir a essa mensagem. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, culto profético. Eu vou liberar uma palavra profética. Hoje as pessoas gostam disso, o sistema religioso ama isso. Culto da bênção. Culto da consagração. Culto da libertação. As pessoas gostam desses movimentos, mas não entendem nem o sentido, o significado da palavra culto, religiosamente falando. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha o que Paulo falou. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um para com o outro abunda em cada um de vós. O amor estava aumentando, a fé estava crescendo muitíssimo. Então isso é um culto racional. É um culto prestado por fé, sabe? Com convicção, com certeza, com segurança. Não se baseando em ritos. Não é fé em um copo com água orada. Não é fé, sabe, em um sabonete consagrado. Não é fé em um óleo. Nada disso, nenhuma rosa. Não, não, não é nada disso não, abençoado. É fé na palavra do Criador. E Paulo disse, a vossa fé cresce muitíssimo. E junto com a fé, aumenta o amor de vocês, uns para com os outros. Isso é lindo, abençoado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que diz também. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. Versículo 2. E para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, esta fé não pertence a todos. E de fato não pertence. Essa fé não é de todos. Porque quando falamos o evangelho da graça, aquele que contém, que tem esta festa, a fé logo se manifesta. Paulo disse à igreja de Roma, lá no capítulo 10, no versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Então, quando você ouve a palavra da graça, quando você ouve o evangelho, esta fé se manifesta. E você continua a ouvir o evangelho, você continua a examinar, a interagir com a palavra, a desenvolver o conhecimento. Esta fé vai crescendo muitíssimo. Aí Paulo disse, mas tome cuidado. Paulo dizia, orem por nós para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque esta fé não é de todos. Não pertence a todos. Nem todos têm esta fé. Então, muitas pessoas estão totalmente equivocadas. Achando que estão vivendo a fé no Eterno, no Criador, no Cristo, na palavra, mas não estão abençoados. A verdade é essa. Desculpe, eu não estou sendo radical, eu estou sendo sincero e direto. As pessoas têm fé, acreditam em isso, é uma fé natural, é uma fé manipulada, é uma fé adulterada, falsificada. As pessoas têm fé no envelope consagrado, têm fé, acreditam em uma palavra que o pastor disse, que Deus revelou para ele. As pessoas acreditam em um lacinho vermelho, em um propósito disso, em um propósito daqui. As pessoas acreditam em uma folha de... acho que é folha de arruda, né? Atrás da orelha. As pessoas acreditam em uma roupa branca, dia de sexta-feira. As pessoas acreditam no final do ano pular sete ondinhas lá e tal. As pessoas acreditam nessas coisas. Mas as pessoas não acreditam na palavra do Eterno. Porque essa fé que é dom de Deus e ela é espiritual, ela não pertence a todos. Olha lá. Tito capítulo 1, versículo 1, disse Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade ou a devoção. Então, abençoados, a fé pertence aos eleitos de Deus, aos filhos. Agora, esta fé só se manifesta, estou falando dessa fé genuína, esta fé que é dom de Deus, ela só se manifesta mediante o conhecimento do Evangelho, da graça de Deus. Porque fora do conhecimento da graça de Deus, a fé que se manifesta é uma fé natural, é uma fé humana, é uma fé carnal, é uma fé religiosa, é uma fé que acredita no culto da vitória, no culto da prosperidade, no culto da quebra de maldição, porque eles não conseguem entender que não há condenação sobre a vida dele. Ele se vê debaixo de uma maldição quando a palavra do Eterno, e eu acredito, eu tenho fé nesta palavra, Gálatas 3, 13, diz que ele levou no madeiro as maldições. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que tem fé nas Escrituras, que tem fé na palavra do Eterno, eles compreendem em Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si as dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, ali falando para os judeus, mas essa paz chegou no nosso coração mediante a ministração da graça de Deus, nós obtivemos também entrada pela fé a esta graça, e estamos em paz com Deus por Cristo Jesus? Então foi aquilo que ele fez no Calvário, por aquilo que ele fez. Então isso é uma fé genuína, e isso sim é que é uma fé inteligente. Fé inteligente não é esta fé apresentada pela religiosidade, onde você precisa ter fé, e que vai ter seu carro, sua casa, ele levanta a mão, e dê glória, e bebe bebê, e olha, passa ali, coloca a mão e consagra que é teu, nada disso abençoado. Isso é religiosidade. Isso não tem nada a ver com verdades do Evangelho. A fé não é de todos. Ela pertence aos eleitos de Deus. Eu vou ler esse texto, Paulo falando dos heróis da fé, está lá em Hebreus capítulo 11. Paulo falando dos antigos, dos heróis da fé, mas isso é bem interessante, porque você vai entender que mesmo lá no Antigo Pacto, mesmo lá na Velha Aliança, os eleitos do Eterno lá na Antiga Aliança, eles não viviam a fé, o dom espiritual de Cristo, mas eles já provavam, sabe, digamos assim, de um pequeno fragmento desta fé. Eles já viviam sombra desta fé. Nós vamos ler. E daqui a pouco eu explico porque era fragmento desta fé. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não vê. Você não vê, mas é um firme fundamento daquilo que espera. Isso é fé. Você não tem que tocar, ver, sentir. Basta você crer. Paulo disse, eles creram e falaram. Nós cremos, por isso também nós falamos. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a prova daquilo que se esperam. Dois, eu vou ler o contexto. Por que por ela, por esta fé, os antigos alcançaram testemunhos? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. e por ela, depois de morto, ainda fala. Cinco, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Isso tudo por fé. Ora, a fé é o firme fundamento, perdão, seis, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a segunda fé. Oito, pela fé, Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé abençoada. Então o culto da vitória ele é prestado por fé. Nós adoramos, nós o louvamos, por fé, tudo é fé no eterno, no Criador. Nove, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamento na qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz fora da idade porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido pelo que também de um só já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem temerem, ou, aliás, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-a abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e pelegrinos na terra porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Esta pátria ela se manifestou e é a nova e eterna aliança que se revelou em nossos corações. São notícias do reino eterno, do reino celestial, da nova Jerusalém que desceu do céu ataviada. Vou ler mais alguns versículos aqui para nós encerrarmos. versículo 24 Pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a páscoa e a expressão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias pela fé Raab a Meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias então observe abençoado que tudo foi pela fé e porque eu disse que isso era fragmento da fé dom de Deus porque você me diz isso irmão Gálatas capítulo 3 Gálatas olha lá Gálatas capítulo 3 deixa eu ver se eu encontro aqui Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 versículo 22 em diante mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes mas antes que a fé viesse estávamos guardados debaixo da lei encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar de maneira que a lei nos serviu de aio de condutor até Cristo para que pela fé fôssemos justificados 25 mas depois que a fé veio já não estamos debaixo de aio porque todos os filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo perceberam abençoado todos os filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo então queridos nós prestamos um culto racional nós louvamos nós agradecemos por tudo que ele é em nossas vidas nós não não estamos aqui sabe sem entendimento como que batendo como que batendo no ar como que correndo à toa não esta palavra chegou em nossas mentes chegou em nossas vidas com entendimento abriu os nossos olhos iluminou a nossa mente e é por isso que nós estamos louvando e adorando aquele que vive reina para todo o céu tá bom então fique com mais essa reflexão espero que você tenha sido edificado então esse é o nosso culto racional que prestamos ao eterno pela fé por fé naquilo que ele é não naquilo que eu posso fazer mas aquilo que ele já fez e aquilo que ele já estabeleceu para o seu povo pela fé eu creio nas escrituras creio na palavra que diz que a igreja de Cristo a igreja do eterno ela está limpa santificada sem mancha sem ruga e nem coisa semelhante mas ela está irrepreensível em amor diante do Criador pela fé nós somos abençoados com todas as sortes e bênçãos pela fé você está reinando em vida e em perfeita vitória pela fé nós entendemos que tudo nós podemos naquele que de fato nos fortalece e a sua graça nos basta porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas amém? graça e paz obrigado aí pelo like pelo teu comentário compartilhe aí a vontade e vamos que vamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento obrigado pela paciência de sempre e até a próxima